Seguinte, eu sou o EduKoff e eu to aqui começando com vocês mais um vídeo Eu to começando um vídeo assim, hoje falando meu nome porque eu fui no shopping ontem Aí o menininho olhou pra minha cara e falou Eu te conheço, eu já vi você em algum lugar Só que ele não sabia o meu nome Porque o meu nome não é o nome do meu canal E isso complica Então, meu nome vai fazer parte das suas vidas por muito tempo Acabou a bateria do meu microfone Achou? Lá no telefone pra achar essa merda Essa mesmo É? Funcionando Ó Não, 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 deixa quieto Ué, deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto Não, aqui não Senão vai cair Coitado Faz em cima ali do negócio ali, ó Da onde? Daqui, ó Dá pra ficar Animal Vai acabar a bateria Da onde então? Sei lá Que cagada Tô muito cagada Faz aqui na câmera Tá, se você conseguir acertar ela de ponta cabeça Eu pago o Outback O Aroã quer que eu acerto De ponta cabeça aqui, ó Não vai ser difícil Eu só preciso tentar umas vezes Ô Aroã Parou, mano? Vou a segunda Só pra não ter choro A câmera Porque agora ela dá certo Já pegou o jeito, se liga O português Ai, foi na pasta Pois vai Tá, pra? Vai Bora Então já acertei, mano Aaaaa Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Não, 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 não Eu quero que meu garoto faça por mim Vai, vai, vai Não foi a ser que fez Foi, tá gravado Tá gravado Outback é meu, moleque É meu Não, você paga. É meio boa, viu, eu vou pagar. Olha você, aproveiteu. Eu sou pilantra. Comecei a roubar essa coisa. Vou pegar uma coisa que eu uso, não que eu não uso mais. Legal, o mesmo foi ver vocês dois ali. Olha o trouxa ali tentando coisar por causa de comida. Ficaram meia hora e 40 minutos tentando virar essa porra, se agarrar. Filhão, não foi nem 5 minutos. Ah, foi. Tá gravado aqui. Então, tá gravado aí. Não, ó. Muito mais de 5 minutos. Quando eu cheguei lá, eu acertei a primeira vez, pegou na paredinha, eu pensei. Parede, ué. Ué, se for assim, quando você taca ali em cima, aquele treco, não vale. Então, eu taco aqui e eu acerto. Vai lá, acerta com a pontinha. Já entendi como que funciona o ar. Puta merda. Eu queria saber se ele abre uma franquia do Outback, porque ele tá precisando. Tanto do Outback ele tá pagando ultimamente. Tchau. Depois da gente amaciar a garrafa pra ele, ensinar a garrafa a virar, aí fica fácil, né? Ui, se eu virasse... Só que tem um negócio, né? Ah. O negócio foi pra eu acertar e você pagar. Pelo menos o meu hambúrguer não tiver que eu quero. Aí, o chocolate Thunder. Então, você paga o meu, né? Como assim? Como assim que tá acontecendo? Briga? Vai. O quê? Vai. Vai o quê? Um x1, vai. X1, pera, 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 pera. É regras do jogo. Um de cada vez. Três chances. Quem acertar os três primeiro, vence. Tira a pull pra ver quem vai começar. Jo-quem-pull. Jo-quem-pull. Ah. Duas. Engraçado. Ai, bucita. Uma do português. Três, vai. Outback hoje pra mim é como? Não, né? Ela sua mesmo, né? Graças a Deus. Hoje eu vou encher o cu de Outback Burner. Vou pedir galinha. Vou pedir nugget. Vou fazer Outback fabricar McDonald's hoje lá. E vai ter os 10% ainda do dia do carro. Ah, não tem 10% hoje não. Ah, vai ter sim. Não tem. Obrigado, amigo. Vou pagar a comida pra gente. Oito e meia. Daqui uma hora e meia fecha, vamos? Ele ficou engraçadão de uma hora e pronto. Tava tudo bravo. Que não sei o que. Agora tá tudo feliz, né? Aí ele fala. Aqueles retardados ficavam virando garrafa por causa de comida. Agora tá aí. Virando garrafa por causa de comida. Ô, Bruno, dá uma coisa só. Pergunta-se. Quer outra? Outra? É, portuguinha. Outback por sua conta hoje. Muito obrigado, meu amigo. Então, dá um abraço. O Sky nunca comeu uma cebola do Outback? Hum, peraí. Oi, Sky. Você começa o negócio de chamar Outback? Sky! Vou te dar uma notícia muito boa. Hoje você vai comer de graça. E não é a Outback que tá patrocinando a gente. Vamos embora, então. Então vamos. O João tá atrapalhando. João! João! Vamos comer? Vamos, tio. De graça? Vamos. Então vamos. Hoje a gente vai comer no Outback. Quem que vai pagar? Quem você acha? Meu irmão. Óbvio. Dá uma mãozinha. Como é que dormiu? Maicola. Tá com fome? Vamos comer no Outback? De graça? Não, mano. Isso mesmo. Portuga vai pagar? Portuga que vai pagar. Vamos lá. Tá fazendo as compras aí, Portuga? Pô, Aruan. O quê? Ele dormiu. Ah, peraí. Peraí, sabe essas garrafas aqui de água? Tem água. Eu tacar o cesto desgraçado. Mudando um pouco de assunto, a gente vai ter que ir lá agora comer no Outback pela conta do Portuga. Depois eu tenho que passar no mercado, porque amanhã a gente vai fazer um churrasquinho e eu vou gravar uma maratona de vídeo. O geral vai vir aqui pra gravar comigo. Caso vai ficar lotada. E o bom, tá fazendo frio. Porque calor e gravar vídeo não combina. Agora, vamos pro Outback. Vamos então. Sacar o dinheiro, né? Tem que sacar o dinheiro pra pagar, né? Tem que pagar o que ele tá devendo. Isso mesmo. Isso é um cara de respeito. Pô, mas... Hum, tem dinheiro. Ai, olha os cheirinhos. É aquela frase que todo mundo odeia falar no dia da caça ou do caçador. Mas, pô, hoje parece que tá com um ar diferente aqui esse Outback, não sei. É porque eu acho que eu não vou pagar. E aí, o que aconteceu da última vez? Ah, da última vez eu perdi um travessão depois de eu ter gravado o meu vídeo. Estava cansado, beleza. A justiça é tarde, mas não falha, né? Aí, naquele dia que você perdeu... Eu vim aqui e paguei tudo. Não, hoje é sua vez. E hoje não vai ter perdão, não. Hoje vai ter galinha, vai ter cebola, vai ter pizza. Vamos fazer até McDonald's aqui no Outback. Eu vi, você chama teu cachorro, teu gato, irmã, pai e tio. E você combinou comigo que se eu conseguisse na conta, você ia pagar. É, eu acho que o justo é você pagar metade. É, pô, você é louco? Você ganhou de mim, tudo bem, eu vou pagar, mas e o Edu? Então, beleza, eu pago do Edu e você paga o meu. Saúde. Hora do desespero. Tá feliz? Prepara ainda, tem dois Thunder pra levar pra casa ainda. Levar a sua irmã. Não fica chateado, a próxima vez tem que ganhar. Vamos lá. Você quer colocar o filho, o primeiro? Pode ser. Uma cebola, uma super wings, um kids marinara, duas costelas, um tibone, que é o porter house, uma alça e greda de picanha, dois chocolates Thunder, três chás gelado e um margarita trigo. Isso, é isso? Pode adicionar os 10%, mas lógico que pode. Vai dar quanto? 637,83. Só isso, pô. 600 e? 637,83. Só isso, que isso. Eu que tinha 600. Deve. Deve aí. Passa tudo. Passa tudo e amanhã a gente vai estar aqui de novo. Estou muito feliz. Muito obrigado. Rocha a mão. Você sai daqui, sai daqui, sai. Puxa, pera aí. Você sai daqui, sai. Amanhã tem de novo, hein? Quer outra? A gente vai fazer um campeonatinho de FIFA na Breckman, pra mostrar se a gente manja também nos videogame. Ou seja, você se prepara amanhã, menininho. Se você tá achando que você vai ganhar. Porque se eu ganhar, você vai ter que amanhã pagar de novo pra... Não, não, é. Por quê? Eu vou ganhar e vou mandar você vir aqui pagar de novo pra mim. Por que eu vou mandar? Mas pera aí. Não era você que gosta de apostas? Tá saindo agora de uma? Quer apostar? Outro. Quer outra? Outro. Outro. Não, fala certinho como você aposta, pra não ter erro e ninguém roubar. Seguinte, quem ganhar o campeonato, quem chegar ou pelo menos até ficar mais longe, ganha. E também, manda o outro vir aqui pagar o Outback. O perdedor, no caso. Gostado. Combinado? Combinado. Tô gostando muito dessas apostas. Tô comendo na faixa todo dia. Já tô sem dinheiro pra almoçar a semana inteira. Já paguei tanto pra eles quando estão com fome, agora é Jesus. Tá voltando tudo. Oi, gente. Voltei, tô aqui em casa já. Eu ia no mercado, só que não vai dar tempo. A gente ficou tanto tempo lá no shopping, comendo nas contas do Portuga, que aí acabou. Fechando o mercado. Então, vou no mercado amanhã. Não sei se vocês entenderam, mas o Aroa falou um pouquinho lá, que era sobre o nosso campeonatinho. Eu fiquei o dia todo planejando isso aí, por isso que eu não consegui gravar muito pra vocês. E também aconteceu isso. Vocês viram? Choveu, tipo, praticamente quase o dia todo. Então é isso. Eu tô indo embora agora. E amanhã a gente vai fazer esse campeonatinho. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um negócio concluidamente concluído. Não vou só prometer. Pra vocês interagirem comigo, eu quero que vocês comentem. Quanto que você acha que deu a conta que o Portuga PC pagou? A mesa tava cheia. Aroa apelou. Então é isso. Tô indo embora. Se vocês querem que eu faça algum vídeo aí do desafio da garrafa, eu posso treinar e fazer pra vocês. Não tem problema. Vamos chegar aí a 150 mil likes que eu vou fazer o desafio da garrafa pra vocês. Eu tô prometendo. Eu vou treinar e vou fazer. E olha que eu sou uma bosta naquilo, hein? Primeira vez que eu joguei esse negócio foi hoje. Tô indo então, tá? Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e...